Na verdade, começou por motivos banais, né? Teve envolvimento aí, primeira discussão, por causa de uma queda de braço, depois teve lava-jato no meio e, por último, uma ofensa aí relacionada à infidelidade. A delegada já ouviu várias testemunhas hoje e aí agora ela vai dar seguimento nas investigações. Vou conversar com ela para passar mais detalhes e também nos pontuar detalhes dessa história. Muito boa noite para a senhora, doutora Sibeli. Boa noite. Então, conta pra gente, por favor, como é que tudo começou. Primeiro, teve essa queda de braço ali dentro da barbearia, que também funcionava como bar. Sim, boa noite, Silvie. Realmente é um fato lamentável, como tantos outros homicídios que a gente tem noticiado, né? São duas pessoas jovens e a discussão começou por motivos banais, de acordo com as testemunhas. Foram motivos relacionados ao lava-jato, que a vítima possuía lá na cidade, né? É relativo ao fato dele ter dito que ele montou um lava-jato para lavar o carro próprio e não o carro dos outros. Por isso, ele cobrava caro. E uma queda de braço entre os dois. As testemunhas disseram que essas brincadeiras eram comuns, inclusive, lá no bar, até por eles próprios. E também fatos relacionados à esposa da vítima, né? A namorada do autor teria dito à esposa da vítima que ela era... que ele a traía, que a vítima tinha traído ela já, que tinha ficado com várias mulheres na cidade. Essas testemunhas relataram isso no inquérito policial. Depois desse relato de infidelidade, a mulher teria saído, esse marido teria ficado bastante nervoso e começado a quebrar garrafas. Isso daí que teria justificativa da vítima de ficar com medo de levar um corte motivado por isso? Bom, de acordo com os relatos que nós já colhemos, então, a esposa da vítima teria saído do bar e a vítima foi, então, atrás da sua esposa. E só após ter se encontrado com ela é que ele teria ficado sabendo o real motivo dela ter ido embora. E ele ficou bastante chateado com tudo aquilo e voltou ao bar, onde ele encontrou lá o autor, né? E de acordo com testemunhas, ele teria quebrado algumas garrafas e teria, então, tirado satisfação com a namorada do autor. E o autor sacou a arma que estava em sua cintura e efetuou três disparos, né, em direção à vítima que acabou morrendo ali no local mesmo. Esses três disparos chamam a atenção porque daí cai por terra a tese de legítima defesa. É, bastante interessante ressaltar que a vítima, ela tinha um canivete que, inclusive, estava no bolso da calça, ou seja, ele não usou esse canivete hora nenhuma. E três disparos efetuados, né, na direção da vítima demonstram realmente que o autor queria, tinha a intenção de matar. Porque a partir do primeiro disparo, ele, após, né, ter visto que esse disparo atingiu a vítima, ele continuou ainda e efetuou mais dois disparos que foram testemunhados aí por várias pessoas, né? As testemunhas disseram que, em algumas situações, algumas não viram exatamente os disparos onde atingiu, mas ouviram esses disparos, né? Foram três disparos em direção à vítima. Para a gente encerrar, doutora, esse homem tinha posse de arma, e quando a senhora pretende concluir o inquérito? Bom, o autor, ele tem o CAC, né, por ser caçador, atirador, mas ele portava, no momento, uma arma não permitida para esse registro. Ele estava com uma pistola 9mm, a arma foi apreendida, já foi encaminhada à perícia, e a Polícia Civil vai encerrar as investigações no início da semana que vem, já que restam poucas testemunhas para serem ouvidas e para a gente concluir realmente a dinâmica dos fatos, como é que ocorreram esses fatos lá nesse bar e barbearia na cidade de Bonfinópolis. Muito obrigada pela entrevista, doutora Sibeli Tristão. Boa noite para a senhora. Silvia, eu volto com você.